Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou no Plaza Shopping Niterói. Vamos conferir algumas novidades da loja? Vamos lá! Falei no último vídeo que eu ia trazer algumas peças da Blue Steel e essa daqui me chamou bastante atenção por ser rosa. É uma camisa de poliéster rosa e tem essa fita para dar a volta e fazer o nozinho. Também tem esse aro aqui central abaixo do busto. Eu gostei bastante do caimento dessa blusa. Ideal para ser usada com calça cintura mega alta, como é o caso dessa branca que eu estou usando. Ela não tem botão, tá? E tem o elástico aqui no cunho. Eu peguei a M, vou falar o preço depois que eu tirar ela, porque está tudo lá atrás. Então, eu vou falar depois. Mas ela está super aprovada, embora ela seja aquele tipo de blusa que fica aparecendo a lateral um pouquinho, sabe? Então, quem se incomoda, já fica avisada que fica aparecendo a lateral aqui da costela. Tem o elásticozinho aqui atrás também. Mas quem tem o tronco mais curtinho, quase não aparece nada. Olha, quase não aparece nada. Fica bem discreto. Então, você usando com topzinho também, já fica aqui mais tampado. E quem não quiser, né? Aí, usa só com aquele sutiã que cola, para não aparecer nada de nada. Vamos falar dessa calça agora. Eu já experimentei essa calça na versão preta e hoje eu trouxe na branca, que acabou de chegar aqui na loja. Eu achei maravilhosa. Veste tão bem quanto a preta. E essa calça é linda. É uma pantalona bem larguinha. Ela é um pouco transparente, como vocês estão vendo aí. Mas eu uso com a minha bermudinha da Trefil e fica tudo certo. Ela tem o fechamento por aquele botão de encaixe. E tem essas prédios que dão toda uma graça nela. É um charme só. E para mim, teria que fazer barra. Olha como fica bonito com tênis. Aliás, esse tênis também é da nossa Rene, tá? Eu comprei ele e estou estreando aqui hoje com vocês. Olha só como ela fica atrás. Eu sempre pego a M dela. Inclusive, quando eu mostrei no provador, a preta não tinha o link. Chegou o link. Eu vou deixar aí embaixo para vocês, tanto da branca quanto da preta, tá bom? O da preta eu coloquei hoje lá no Instagram para as meninas. E a branca eu vou colocar aqui para vocês também. Muito linda, não é? Maravilhosa. Ela é confortável, é de poliéster também. Eu falo o preço de tudo, do look inteiro, no próximo look, tá? No próximo take. Vamos para o próximo. Então, preço da blusa R$ 139,90, preço da calça R$ 199,90. Agora temos um vestido, se eu não me engano, ele é da Cortelli. Deixa eu confirmar aqui logo. Sim, da Cortelli. É um vestido de tricôzinho listrado, bem para o inverno, já com carinha de outono-inverno. Nesses tons de cinza, grafite, branco e preto aqui nessa região, é um midi com fendas na lateral. Hoje o vídeo vai ser todo com o meu tênizinho, tá, gente? Eu nem trouxe sandália a mais para fazer o vídeo. Hoje eu estou no mood de tênis. Então, olha só como ele fica também legal com tênis. E é um vestido daquele básico de inverno, que a gente gosta de jogar uma jaquetinha. Inclusive, eu trouxe até duas jaquetas hoje para mostrar para vocês. E ele está super aprovado. Eu peguei no M e está custando R$ 179,90. Vocês vão me perguntar, Ursula, tem de outras cores, outras listras? Não. Aqui na loja eu só vi nessa mescla de cinza, preto e branco. Ok? O M ficou perfeito. Veste bem, estica porque é uma malha, é um tricô canelado e a manguinha vem até aqui, o cotovelo. Muito confortável, muito gostosinho. Vamos para o próximo. Já deu meu like? Não esqueça de dar o like, é importante. Você já sabe por quê. O YouTube, ele só entende que você gosta do vídeo se você der o like. E ele espalha esses vídeos para mais meninas conhecerem o nosso canal aqui. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Tem um botão aqui embaixo, é só clicar em cima, ativa o sininho de notificação, para quando eu soltar vídeo, você ficar sabendo de imediato. E me siga no Instagram, estou sempre por lá, falando das novidades e das promos da Reni, que esse mês, ó, está daqui. O site está incrível, é muita promo. Eu tenho o cupom ANGEL que te dá 10% de desconto no site. Aproveitem, gente. Me sigam no Instagram. O negócio lá é muito bom. Vamos falar agora dessa jaqueta aqui. Essa jaqueta aqui, gente, é uma boa parte que eu tenho por ela. Todo ano, praticamente todo ano, eu faço provador há muitos anos. E eu experimento ela, ela sempre volta, não é? E eu sempre fico com vontade de comprar ela. Quem sabe, esse ano dá, não é? Mas essa jaqueta é linda. E eu acho que ela me veste super bem, porque ela não é aquele estilo que tem aquela gola, né? Muito volumosa aqui. Ela é desse tipo aqui, olha, de motociclista. E, inclusive, ano passado eu experimentei ela no tom também de creme. Muito linda, muito linda. Lá no Leblon. E a preta está aqui em Niterói, já chegou, né? Olha que linda. Ela é muito linda. Tem esse detalhe aqui no braço, aqui atrás. Eu peguei a M. Ficou bom. Porque jaqueta, né, a gente também não vai querer ficar muito grandona. Eu gostei. A M serviu em mim. E é isso. Tem esse zíper aqui na lateral. Ela está custando R$ 2,59. R$ 2,59,90, tá bom? E ela é da Cortelli. Vem como o vestido. Olha como o vestido com ela ficou legal. Conversou nessa faixa preta aqui. Eu gostei. Ai, ela é linda. Gente, aqui com jeans, uma calça preta ou uma calça assim beige, sabe? Também fica super elegante. É uma tentação. Essa jaqueta é uma tentação. Aqui também ficaria muito bem com uma botinha preta, tá? Ou um mocassim preto também. Ai, ela é linda. Eu vou tirar ela porque eu fico aqui babando por essa jaqueta. Mas ela é forrada. Enfim, enfim. Se tiver aí no site, eu vou colocar o link aí pra vocês. Quem puder comprar, compra logo. Porque ela vale a pena e acaba rápido também. Tem isso. Vamos pro próximo. Próximo lookinho também com blue steel, né? Falei que eu ia trazer blue steel. Olha que lindo esse vestido. É um vestido de linho que tem o bordado de arara. Esse pássaro todo coloridinho. Ele é bem pequenininho, sabe? Muito lindo. Ele é bem longo. Tem um babado aqui atrás. E tem lastex ao longo dessa parte inteira. Tanto nas costas como na frente. Só que é um lastex maior. Ele é mais espaçado, né? Tudo juntinho. Eu gostei. Porque aperta menos o busto. Alcinha fina regulável. E ele está super aprovado. Eu peguei no M. Não achei transparente. O fundo dele é caramelo. E está custando R$219,90. Ele é aquele estilo de vestido que dá pra ser usado no inverno e no verão. Por quê? Ele tem essa cor mais de inverno. Os caramelos estão chegando com tudo, não é? E eu vou mostrar agora como colocar uma jaqueta aqui que combina super aqui na Reni Tem. Vamos lá ver. E vai ficar perfeito, gente. Parece que foi feita pra usar com esse vestido. Vamos lá ver. Olha só. Bem que eu falei pra vocês que combina super com vestido. É uma jaqueta da Cortelli. Olha, combina até com a costura. Deixa eu ajeitar aqui. É uma jaqueta da Cortelli de... Eu esqueci o nome desse material. É de algodão. Como se fosse uma camurcinha, sabe? Eu vou ver aqui na etiqueta pra vocês. É como se fosse um brim. Isso. Como se fosse um brim. Uma sarja. Tá dando pra vocês verem? Ela é bem confortável. Tem esses botões aqui plastificados. Mas o toque dele é bem macio. Eu peguei na N. Ficou boa, né? Ficou boa aqui. Mas... Eu acho que eu tentaria a P. Eu acho que eu tentaria a P. Porque, olha, ficou bem grande aqui a manga. É, gente. Eu acho que pra mim ficaria melhor a P. Até pra ficar mais aqui certinho. Ó, o meu ombro tá aqui. Né? E ele tá aqui. É. Pra mim teria que ser a P mesmo. Eu me enganei, não é? A Cortelli até que fez uma jaqueta com a modelagem maiorzinha. Então, peguem a P. Tá custando R$179,90. Mas a cor dela tá linda, não é? Então, pra meninas que gostam de usar vestido no inverno aqui. É um look aí pra vocês se inspirarem no inverno mais ameno. No outono, né? Essa jaqueta super funciona. Combinou até com o tom do meu cabelo. Eu amei. Gostaram? O preço tá ok também, não é? Então, é isso. Vamos pro próximo. Agora temos um lookinho também nesse tom mais neutro, que eu gosto, com toque de cor. Uma blusa canelada da Marfino. Novidade, gente. Fiquem de olho sempre nas blusas que estão nas mesas. Vocês que frequentam as lojas físicas. Sempre tem alguma novidade bem agradável de cada blusa linda. E nem sempre fica, né? Na arara, fica na mesa. Eu achei essa daqui tá bem bonita. Olha, que linda. É uma caneladinha. Com essa golinha assim, canoa. Eu peguei na M. Ficou bom. Ela estica. Eu adorei a junção dessas duas cores do neutro, do bege, com o laranja mais claro, mais vivo e o branco. Eu achei muito linda. Deixa eu ver o preço dela. Eu não sei nem se tem aqui. Deixa eu ver. Aqui atrás não tem. Mas eu vou lá no salão quando eu sair acabar o provador e vou pegar o preço pra vocês. E se tiver no site eu deixo aí embaixo, tá? Essa calça tá maravilhosa também. É uma calça da A Collection. E eu já tinha visto ela no final do ano passado. Eu não lembro se eu já experimentei, mas eu achei ela tão bonita e resolvi trazer de novo aqui. Não sei se ainda tem no site, tá? Mas pra compor o look eu resolvi pegar ela de novo. Ela é muito linda. Tá custando R$159,90. Eu peguei a R$38,00 porque ela tem a forma, a modelagem maior. Então, geralmente eu uso R$40,00. E pra mim fica melhor a R$38,00. Ela tem um detalhe aqui de metalzinho e esse bolso em pé. E atrás ela é assim. Ela é de poliéster e é uma wide leg. Uma pantalona, como vocês queiram. Eu tô com vontade de levar ela. Tá muito linda, não é? E eu tô sem calça nesse tom mais neutro. Muito lindo. Agora eu quero montar um lookinho com blaze, que também não é uma novidade. Mas eu vou pegar um blaze dessa mesma paleta de cor pra gente ver como é que fica. Vamos lá. Era disso que eu tava falando. Olha que look bonito. Não é? Esse blaze eu já mostrei pra vocês. Ele faz parte de um conjunto da Cortella. Ele tem a calça dele, só que é uma modelagem diferente. Ela é tipo Aladdin. É muito bonita também. Mas eu ainda prefiro usar esses blazes alongados com wide leg e com tênis. Eu acho super estiloso. E eu quis fazer esse lookinho pra vocês aqui. Esse blaze tá 279. Eu sempre pego 42. E ele também tem na versão um blush, um rosê, um rosa queimado. Lindíssimo. Tem vídeo aí no canal, tá bom? Mostrando esses conjuntos. Eu mostrei no mesmo dia. Mas ele é muito lindo. E é isso. O conjunto não. Não é um conjunto. Mas o look ficou incrível, não é? Deixa eu ver. Tá escuro, né? Combinou aqui com a blusa. Ah, achei o preço da blusinha. 99,90, tá? Blusinha da Marfino. Gostaram, gente? Eu adorei com tênis verde. Eu acho lindo esses tons neutros com um tênis colorido. Olha. Tanto com esse tom como com o outro. Ficou lindo. Adorei esse look. Dá vontade de levar todo pra casa. Vamos pro próximo look agora. Quem aí gosta de um colete no inverno? Deixa eu ajeitar aqui meu frujinho. Olha só que lindo, gente, que eu achei. Colete da Cortelle de algodão, de brim. Tem um toque bem natural, bem gostoso. Botão forrado. Nesse tom de caramelo. Combinou super com a nossa calça aqui. E ele fecha tudo, tá? Eu que deixei abertinho pra formar uma graça aqui. Eu peguei no M. Ficou bom. Colete, vocês sabem, né? Dá pra usar aberto, dá pra usar fechado. Eu quis fazer essa composição sem nada por baixo. Mas dá pra vocês usarem aí com o que vocês tiverem em casa. Uma camisa, uma camiseta, um top, seja o que for. E tá custando R$159,90. Eu sempre tenho meninas que me perguntam. Úrsula, experimenta colete, experimenta colete. E é difícil, né? Ter colete. Agora no inverno vai chegar mais, acredito eu. Porque é uma tendência que tá vindo lá de fora. Olha como esse tom de caramelo fica bem com o lima. Então se você colocar aqui por baixo um top lima. Algo que fique aparecendo. Porque o lima, ele... O verde lima, limão, ele acende. Então fica bem bacana. Outra cor também que combina super com o caramelo. É o... É o outro verde, né? Mas agora o verde bandeira. Fica muito bonito. Olha como esse look ficou ótimo. Não é? Uma cor vibrante com uma cor neutra. Sempre funciona. Fica a dica aí, tá bom? Ele tá lindíssimo. Achei o preço dele super válido. R$159,90 por ser uma peça assim... De... Uma peça estilosa que faz o look. E ele tá lindíssimo. Super confortável. Eu nem mostrei esse detalhe aqui atrás. Vou mostrar agora. São dois botõezinhos, tá? Aí atrás. Muito lindo. Muito lindo mesmo. É isso. Partimos pro próximo. Próximo look vestido cortele de oncinha. Mais inverno do que isso. Impossível. Essa estampa sempre volta. E a oncinha é bem bonita. Ela tá bem no caramelo também. E... Eu gostei. Gostei da... Da onça, digamos assim. Gostei do comprimento. Fica um comprimento aí no joelho. Lembrando que eu tenho 1,58m. Então, pra mais altinhas. Vai ficar um pouquinho mais acima. E outra coisa. Eu peguei no P. E ficou bom. É um vestido também que tem uma modelagem maior. Eu... O M. Eu achei muito, muito grande. Então, acertei em pensar em trazer o P. Eu achei que ficou legal. Tem a manguinha bufante. 3 quartos. Olha só. Tá? E ele é de crepe. Tá 179,90. Coleção nova. Outono, inverno. Aqui da nossa Rene. Super aprovado. Aqui vai tênis. Aqui vai bota. E aqui vai também um mocassin. Maravilhoso. Tudo fica estiloso. Você pode colocar uma meia calça. E vai. Ou usar assim mesmo. Né? Como eu tô usando aqui. Muito lindo. Aprovado. Parabéns, Cortelli. Vestidinho bem carinha de inverno. E vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar essa calça aqui. Essa blusa é minha mesmo, tá gente? É da Jumps. E eu quero mostrar essa calça aqui. Maravilhosa. Da Cortelli. Novidade também. Ela é de um jeans. Como é que eu posso dizer? É um jeans vintage que não estica. E ela tem a cintura bem alta. Olha. Ela fica bonita com a faixa ou sem a faixa. A faixa dela tá linda. Porque tem esses detalhes em branco. Bordado. Que faz, né? Um charme todo especial. É uma clochar. Atrás fica assim. Eu peguei na 40 da 179,90 da Cortelli. E eu adorei essa costura aqui. Dá um charme todo especial. O tamanho ficou ótimo. Com o tenizinho ficou melhor ainda. E é isso. Vestiu bem. Vamos ver assim a faixa agora. Pra gente ver como fica. Se dá pra usar, né? Das duas formas. A gente usa. No dia que a gente enjoar da faixa. Usa ela só assim. Também é bonito, não é? Fica mais clean aqui. Ursula, dá pra tirar a faixa mesmo? Dá, gente? Não é costurada não. Tá? Dá pra tirar tranquila. Ok, ok? Muito linda. Super aprovada. Bem estilosa. Aqui, meninas, a etiqueta. Olha, 100% algodão. Mais de pertinho aqui, olha. Lembra um brim. Tá bom? Massagem. Agora vamos para o nosso último look. Eu sei, eu sei. Já tô ouvindo aqui vocês falarem. Ursula, já vai acabar o vídeo. Mais curtinho, gente. Afinal de contas, eu venho, né? Essa semana aí, seguida de Rene. Já experimentei a loja inteira, praticamente. Então, o vídeo é mais curtinho. E também a gente já tá aí no carnaval, praticamente, né? Então, depois do carnaval vai chegar mais novidades. Mas olha só que não seria o vídeo da Angel se não tivesse uma peça da Collection. E essa daqui tá bem bonita. Chegou novidade fresquinha. Saiu do forno agora. Uma camisa, do jeitinho que eu gosto, de algodão. Eu adorei o toque dela. É bem diferenciado. Tem um relevinho aqui. Sabe? Como se fosse... Eu não sei nem explicar. Como se fosse umas bolinhas. Bem delicada. Bem suave. E tem essas florzinhas também. Espaçadas, bordadas. E bem delicadas. É uma camisa linda. E, inclusive, eu tenho várias camisas da Collection nesse estilo de manga bufante. Tem o botãozinho aqui primeiro forrado de tecido. E o restante, não é? Vem capadinho. Eu sempre mostro esse tipo de blusa. Porque eu adoro. Eu sei que vocês também gostam. Eu peguei na M. Atrás ela fica assim. Tem sempre essa costura. Não é? E o que eu posso dizer? Perfeita. Dá pra trabalhar. Dá pra ir pra lugares que você precisa estar mais arrumada. E, ao mesmo tempo, estilosa. Com um toque aí bem romântico e feminino. Super aprovada. Geralmente, elas custam R$159, R$139. Deixa eu ver o preço dessa daqui. Essa tá um pouquinho mais cara. Tá R$179. Mas, como ela é bordadinha e o tecido, como eu falei pra vocês, é diferenciado, eu acho que vale. E, como é o descontinho, né? Lá no site. Aí, cai o preço também. Lembre-se sempre do desconto. Tem a manguinha aqui, olha só. Diferenciada também. Ela é muito linda. Essa saia, eu tenho a impressão que eu já mostrei pra vocês. Mas, como eu não achei nenhuma calça hoje, que eu já não tivesse vestido uma calça, assim, de alfaiataria. Do meu número, eu até trouxe. Mas, uma 42 que eu achei que ia ficar boa e ficou muito grande. Então, no próximo vídeo, eu trago a 40. Eu vou até mostrar pra vocês. Essa daqui, olha. Eu não gosto de falar as coisas. Essa daqui, olha. Não dá nem pra ver direito, não é? Essa calça, ela é muito bonita também. Ia ficar bem com essa blusa. Olha só como ia ficar legal. Porque a blusa tem tons de vermelho. Ia conversar super. Seria o look. Só que ela é 42. Não tinha 40. Mas, eu vou ver se eu consigo. De qualquer maneira, eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Porque ela é muito linda. Ia ficar ótimo com essa blusa. Mas, quando eu conseguir encontrar ela lá no Rio Sul, eu mostro pra vocês, tá bom? Ela é da Cortelli também. É de crepe. Ela é muito linda. É uma pantalona muito bonita. Pena que, realmente, não tem o meu tamanho. Então, vamos com essa saia mesmo. Que também é muito legal. Muito bonita. E eu sei que vocês gostam de saia. Essa tá custando R$179,90. Tem bolsos na lateral. Fendas na lateral. Meu tênizinho aqui tá distoando. Mas, vocês não reparem. Tem o cintão aqui. Esse cinto realmente prende. Aquele cinto bom. Eu sempre reclamo, né? Dos cintos. Mas, esse tá nota 10. Ela é cintura bem alta. Tem o fechamento ainda aqui, olha só. De encaixe. Eu peguei na M e deu super certo, tá bom? Eu apertei bastante aqui o coste. Mas, se você quiser mais larguinha. É só colocar aqui, em vez de apertar tanto. Mas, é isso, gente. Super aprovada. E o tecido dela é de poliéster. Ela é bem macio e não tem forro. E é isso. Eu já falei o preço, não é? Então, é isso. Vou ficar devendo o lookinho. Vou até repetir a blusinha depois com essa calça no próximo vídeo. E vamos encerrar por aqui. Que eu já falei demais. Vocês já viram todos os looks. E, meninas, um bom carnaval aí pra vocês. Aproveitem. Descanse. Fiquem vendo aqui os vídeos do YouTube, que são muito legais. Tem muito look da Rene. Muita novidade que eu já vesti nesses últimos dias. Se você perdeu, volta. Vai na minha página principal, volta um pouquinho. Tem muita coisa. Eu tô na Rene aqui praticamente direto. Vocês sabem. São testemunhas. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.